Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão, e o poposão no chão O poposão no chão, e o poposão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão, o poposão no chão O poposão no chão, o poposão no chão Parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me enxame